Os três garimpeiros não eram contratados pela empresa, segundo apurou a fiscalização do trabalho. Eles eram os chamados requeiros, que trabalham por conta. Eles estavam debaixo deste barranco, de mais de 10 metros de altura, que desabou no garimpo de Caciterita de Bom Futuro, distrito de Ariquemes, cerca de 200 quilômetros da capital Porto Velho. Ivanildo Perpétuo da Silva, 30 anos, José Freitas Delmondes, 51, e Enos Alves Santos, de 37 anos, não morreram na hora. Três dias depois, os auditores do trabalho da capital estiveram fazendo uma vistoria no local e encontraram vários problemas. Encontraram uma situação onde havia risco de desmoronamento e consequente soterramento de pessoas, especialmente trabalhadores. O chefe do Núcleo de Segurança e Saúde do Trabalhador, Daniel Félix, explica que a vistoria foi em apenas uma empresa, por enquanto. Pretendemos estender para todas as outras empresas, são cerca de 10 empresas, e todas deverão ser fiscalizadas, até porque é um trabalho onde envolve muito risco de acidente. A Associação de Garimpeiros estima que pelo menos mil trabalhadores sobrevivem da atividade aqui no Bom Futuro. Homens e máquinas dividem o mesmo espaço em busca de Caciterita. A Associação de Garimpeiros